Ficou feio Usar é um bote, quer ver? É Meu Deus Mãe Meu Senhor É pra isso que eu faço esse vídeo, gente Oi meus amores, tudo bom gente linda? Bora pra mais um vídeo aqui no canal Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito Clique em gostei e simbora pro vídeo Hoje nada mais é do que a gente vai testar as receitinhas do TikTok Lá tem várias receitinhas assim que deixam minha boca cheia de água O Kaique também, porque ele fica me mandando várias receitinhas Fala, mãe faz isso, mãe faz aquilo, mãe faz aquilo, outro E hoje eu resolvi testar algumas delas junto com vocês, obviamente Então bora pra primeira? Então bora Esse daqui tem cara de que é maravilhoso, olha só Pão Nutella Biscoito Leite Ovo Frita Leitininho Isso tem cara de ser bom pra caramba Vamos testar? Primeiro Você tira a casca Era mais fácil ter comprado já sem casca A minha mesa tá limpinha Eu vou botar ela aqui Aí você pega uma garrafa, um rolo, alguma coisa que você tiver Você amassa o pão Eu sempre quis fazer isso De amassar o pão Assim Aí você pega o creme de avilão Vocês já sabem o nome Bota bastante, ela falou que eu vou botar bastante no vídeo Você nem gosta, né? Nossa, minha boca tá cheia d'água já Eu acho que eu não fiz boa ideia, né? Aí, manda pegar o óleo Pega o óleo Quebra aqui Gente, isso é uma máquina visão que tá pronto Não tem nenhum alarme de incêndio Enrola É pra enrolar Desenrola Na verdade é enrola, né? Enrola Eu acho que eu caprichei mesmo, hein? Porque tá vazando aqui Enrolou Tô achando Aí agora é a parte que eu tô com medo Porque eu não quero estragar Porque até aqui é só eu comer, né? Tá tudo tranquilo Aí manda Molhando o leite Ai, que meleca Molhando o ovo Vai dar frita Que frita Ai, meu Deus Eu não sei se foi boa ideia assim, não Vamos lá fritar Ah, e antes da gente continuar esse vídeo Eu queria estar mandando um beijinho Pra mais três membros do canal Se você não é membro Não se esqueça de clicar aqui no botão E tornar membro aqui do nosso canal É isso mesmo É isso mesmo, a outra Beijinho pra Adriane Silva Beijinho pra Divânia Santos E beijinho pra Cauane Souza Beijo, lindas E no próximo vídeo Eu vou mandar mais beijos Pra mais três membros do canal Então vocês ficam de olho Bota pra fritar Bota mais óleo aí, não? Não, eu tô ensinando No vídeo tá assim Porque eu acabei de botar o óleo E ainda tá frio, gente No vídeo ficou mais fininho dele Ó, esse aqui Você caprichou tanto aí Na Nutella Esse daqui como já foi É, o primeiro já tá frito Aí a gente faz aqui ó Já joga aqui no leitinho Eita foco Agora não foco Eita lasqueira Olha, agarrou igual Assim que alguém gosta Né? Pois é Caramba Muito isso aí não vai tá Vai que esteja Olha tudo A gente tem que pegar Fiz mais um, né? Fiz Fiz, tinha certeza que não tava errado Aí o leitinho vai na frigideira também Pra dar um É, pra dar um gostinho Tá, entendi No vídeo eles mandam ainda Botar aqui na beiradinha Mais Nutella Tá vendo? Eu não sei se é só pra enfeitar Pô, deve ser Porque não faz sentido Senão passava em cima inteiro aí Se fosse É Mas tá bem caprichado não Tá Só que ficou feio Nossa, não ficou bonito não Agora a questão é Vamos ver se deu bom Vou cortar porque eu tô Olha como é que ficou Que isso, né? Vai Vamos ver se é bom Tá muito quente Ah Dá pra comer? Tá muito quente? Dá nem pra você saber o sabor direito Dá? Me fez lembrar Uma espécie de Rabanada É, faz sentido Pão com leite E ovo Então Rabanada É uma rabanada Isso é uma rabanada Isso é uma rabanada Ficou uma rabanada de Nutella É Ai, gente Vem a receita nova do Natal Quando você fizer rabanada Bota Nutella É isso aí Só vai ficar Mil por cento mais caro Mas vai ficar boa Claro que eu vou provar Até o bichinho Não sei me dar na boquinha O cachorro aí embaixo Querendo provar também Bom, né? Vale a pena, né? Fazer Valeu, gostei Então pode testar Que tá aprovado É gostoso Pão de queijo Facinho Em poucos minutos De batata doce Feito na airfryer Batata doce e tapioca Queijo ralado Mistura tudo Fazer Só isso Parece ser muito, muito, muito fácil esse E vamos ver se é gostoso, né? Porque eu nunca comi pão de queijo De batata doce Bora Primeiro a gente pega a batata doce Amassa Massa, massa, massa Massa, massa, massa Hum Yami, yami Ué Ué Ó o outro falando ué Ué Vem cá Usar é um gosto Quer ver? É Amassa, amassa, amassa Ele é um safadinho Aí pega o queijo ralado Mistura Será que é muito? Aí agora mexe Mistura isso aqui junto Pra depois botar a tapioca Desistir e depois dizer que é Porque tem que mexer muito Ainda nem tá chorando Ih, rolê, 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 né? Você vai fazer o quê? Depois você vai fazer as bolinhas com a mão Aí a tapioca Eu vi que é no olhômetro Eles não falam quantidade Então você bota um pouquinho Mexe, mexe, mexe Bota outro pouquinho Mexe, mexe, mexe E vai, né? Já foi? Acho que já Vai Bota um pouco Bota pouco, hein, Playboy Já tá bom Agora mexe, né? Primeiro tem que botar Depois eu também vou fazer a massa Vou enrolar a massa com a mão Isso é pra mexer ou pra jogar ela fora? Pra mexer Deixa o papai mexer Porque o papai é mais forte Ele é mais rápido Pra ser mais rápido Pra fazer as bolinhas Na hora de fazer as bolinhas Você faz Tranquilamente Você tem muita habilidade De fazer bolinha de queijo, né? Eu fiz até pra fazer o biscoitinho Mas eu não gostei Não Gente, quem ficou curioso Aonde vai ver isso, hein, Keita? No canal da Lili A gente tá gravando vários vídeos do canal E editando Semana que vem já vai estar no canal, né? Se inscreveu Também no Amaro O link tá aqui embaixo Então vocês podem se inscrever no canal da Lili E do Zéio também, né? Ih Se inscreveu no meu canal E deixei o like aqui Papai vai botar mais tapioca É porque tá virando massa Mas é pra virar uma massinha Então, ó A tapioca faz virar meio que uma massa Entendeu? Uma meleca, né? É Vai juntar tudo Kelzinho desistiu E foi na... Meteu a mão mesmo É melhor, não é? É Do que o garfo É, com a mão você consegue misturar bem, ó Ó Vira a consistência Já fica de massa Aí ele vai Ele acrescenta tapioca e vai coisando Não, não é um bolão não, tá? Não É uma bolinha de queijo Eu só tô vendo Agora é só fazer bolinha Não, muito obrigada Você tá com a mão suja já? Vai que vai Faz uma bolinha Assim tá bom? Acho que tá até grande Mas tá bom Já fez e vai Vamos fazer agora Isso A Lili tá fazendo ali também, ó A Lili fez uma bolinha Só não bota muito grudado Uma na outra Ali, ó Porque ele pode crescer, sei lá Crescer eu acho que não Porque é tapioca só ele Mas vai que Tu não sabe? E é 15 minutinhos 180 graus 180 graus Já tá aqui Foi só 10 minutinhos E ele já tava assim Aí eu fiquei com medo De deixar mais E ele queimar E ele, ó Vou pegar o pequenininho Que a Elisa fez Pra provar A mais churras Tá muito quente Tá bom mesmo Bom Eu acho que só faltou sal Com sal ia ficar bom Porque ele tá com mais gosto docinho De batata doce Mas fica bom Receita aprovada Eu coloquei na pitada de sal Deixa eu ver que consistência A Bíblia Nossa Nem provou E tá com mais de novo Quero cozinhar Com sal Só porque eu falei Que ia com sal Não vai firmar Você comendo não? Vai ficar comendo aí No bastidor? Gostoso, né? Ele fica meio docinho É, eu sei Não sei se eu gosto É o gosto da batata doce É Eu prefiro Talvez essa receita Com batata normal Se é batata doce Acho que fica top Pão de queijo Mais gostoso E uma pitada de sal A consistência é boa E como eu botei Bastante queijo Ficou marmolinho De bom Receita aprovada Check Essa É a melhor de todas Não tem como Ficar ruim Essa receita Gente, olha só Isso aqui Ela tá falando Que é facinho De fazer um pedicatô De tela Na air fryer Que que é isso, véi Eu quero fazer também Gente Gente Que receita boa Bota nutella Nutella Farinha Cimento Leite Mexe 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 Bota no potinho Coloca na airfryer Pouquinho tempo Depois coloca o picolé dentro E ó É pra isso Que eu faço esse vídeo Gente Bora testar Porque esse daí Eu tô ansiosíssima Pra ver como é que vai ficar Bora lá A gente vai colocar Nutella Aqui Manda colocar Duas colheres Caprichadas De nutella Quatro de farinha De trigo Uma Dois Três Quatro Fermento Fermento Cadê o leite Você botou ali? Não E leite 100ml de leite Manda pegar o fuê E fuêzar isso aqui Eu tô com medo de fazer uma cagada Vou tentar não cagar isso aqui Aí ele vai Aos poucos ele vai Vai Mas é porque eu não quero fazer lambança E por isso que eu também tô indo igual uma lesada Batedeira Era mais fácil ter batido na batedeira Ela falou que era fuê Que tinha que bater com o fuê E meu braço tá doendo Eu botei a zinha aqui Pra bater o negócio aqui Não é pra isso Aí ele tá falando pra bater Só pra eu espalhar aqui A técnica do que? É Só que eu espalhar Vou bater Tá fazendo merda Isso É isso aí Me cagou toda Essa Na verdade é melhor Um potinho maior Porque ele fez num potinho pequeno Aí eu quis fazer igual Um pote maior Gente Você vai ter mais espaço Aqui é melhor Aí a gente bota aqui Nos dois potinhos Será que esses potinhos Cabem os dois Na Na airfryer? Cago Vai Bota aí Enche só a metade Porque ele vai crescer Então não pode encher muito Eu acho que se bobear Isso aí dá pra até Mas pra mais do que Dois potinhos Tá bom Tá bom Ó A gente vai colocar só a metade Porque ele vai crescer Isso daí vai dar mais Esse negócio de bolo Cresce né É Meu Deus do céu Ficou traumatizado Do último Tentar fazer um bolo Primeiro bolo da tua vida Não? É Vai pegar até uma potinha Ali Parece que Até mais um Eu provei a massa E tá gostosa Esse último aqui Ficou bem Pobrim Tadinho Mas vai crescer Tá ótimo Tá ótimo Tem problema não 180 graus 10 minutos Acabei passando um pouquinho Do terra Mas tá ok Ainda bem que eu tirei Tá no ponto No grau Do nem Faltando uns 2 minutos É porque eu também passei Do nem Olha a caixa Grandão escrito Minibrão Nem vi Nem pode brigar Nem pode brigar Mas ok Vai Vai fazer o negócio Parece que tá molinho Olha aqui Olha aqui É o ponto mesmo né Meu Deus Mãe Meu senhor Parecendo a sobremesa Daquele restaurante famoso Me ajuda Por favor Só faltou uma calda Hum Se joga uma calda Aí vai ficar mais topinha Que isso Não mas ele já tá mole Mas a receita é essa né É sem calda Ó Uau Kelzinha Olha Olha se tá cru Mentira Ué Vê agora aí É Vamos comer É ué Mas tá quente Deixa pra mostrar Não Você vai o gelado junto Ele vai Mas tá muito quente Come Bom Claro que é bom É óbvio Eu só achei que o gosto da farinha tá muito forte Ah então deve tá cru Então Deve tá cru Deixa eu ver Hum 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 Deixa eu ver o bolinho só Cai que não quis vir ó Perdeu Não Talvez não esteja Talvez esse seja o ponto Um gosto de farinha Hum Ah tá Ah tá Esse é meu Você vai abrir o outro Tá vendo como ela é Como ela é vista Você que roubou o meu Era pra você ter pegou o outro Olha só Filma aqui eu enfiando Tem uma casquinha durinha E a gente enfia assim ó Ó E até o mini Foi até bom Porque ele encaixou certinho É certinho Talvez a gente até dá um Ó O que eu tô falando Aqui em volta ó Tá bem bolinho E no meio tá molinho Hum Igual Feche gâteau mesmo É não é assim que come né É Aqui em casa eu vi Ou seja Mais um que vale muito a pena Nossa Esse aqui vale muito Esse aqui foi o meu preferido Até agora Hoje tá bom Não tá igual o outro não Hum Deixa eu experimentar Esse tudo Tem que ir te arrumando Hum Esse tá bom Feche gâteau Gear fry Top Top Tá parecendo Não é aquela submersa famosa Custa Sei lá 40 se botar Mas aí Custa quanto Fazer Não sei E aí Qual foi a nota de vocês Pra essas receitas gente Ah Tô apaixonada Já virou Principalmente essa do Pet gâteau No palitinho Já virou uma receitinha De que quando eu receber visita É rápido Fácil de fazer Rapidinho Tá pronto E fica parecendo Que eu levei Horas na cozinha Um negócio chique Assim maravilhoso Amei E vocês Comentam aí Qual que vocês mais gostaram E coloca aqui em baixo também Receitinhas pra eu fazer no próximo Que vocês viram Assim receitinhas boas Porque no próximo vídeo De testando receitinhas Eu vou mandar beijo Pra quem deixar as receitinhas Mais legais aqui Entendeu Tem que ser as mais legais Porque aí eu vou escolher as mais legais Tá bom Beijo Fiquem com Deus Palavrinha mágica de hoje Tô com fome Porque eu tenho certeza Que você morreu de fome Assistindo esse vídeo Comenta aí Que eu vou dar coraçãozinho Beijo E até os próximos vídeos Tchau Só isso filha Tchau 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 Tchau